H structurada Olá pessoal de casa Pra cantar junto com a gente Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a rua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisinha Nossas brincadeiras ao entardecer Vai, Gegê! Ir ator é bom demais Meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sou a cada metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas vai nos iluminar Vai, Gegê! Vida boa, brisinha e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cada metade Sua cada metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cada metade Seu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo Agora é que eu vou Parou com o carro Estou esperando vocês aqui, tá bom? Um beijo enorme, estamos juntos Juntinho, juntinho No seu colo é o meu abrigo Amigo Amigo